Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E primeiro eu quero falar da votação que eu vou trazer aqui no canal, a próxima votação Sobre os melhores locais nomeados aqui do capítulo 3 O mapa inteiro do jogo mudou, como todo mundo sabe Então como eu fiz no lançamento do capítulo 2, vou fazer agora no lançamento do capítulo 3 Eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dos melhores locais nomeados Eu não coloquei os outros locais, porque senão ia ser uma lista muito gigante Mas enfim, se você quiser participar dessa votação, é muito simples e rápido Vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo E claro, você vai estar contribuindo bastante para um futuro vídeo aqui no canal Eu já agradeço para todo mundo participar E também vai ser bem legal saber as opiniões de vocês dos melhores locais Os locais que vocês mais estão caindo, mais estão gostando aqui do novo mapa do capítulo 3 E rapaziada, o primeiro assunto que eu quero comentar Já é sobre um pacote gratuito que vai ser liberado amanhã Eu já comentei no canal, acho que todo mundo deve saber já esse ponto Que amanhã vai começar o evento Festival Invernal O famoso evento Winterfest, que vai ter desafios, recompensas gratuitas O evento vai durar cerca de duas semanas E por conta do lançamento do evento amanhã, do início do evento Vai ter um pacote gratuito para o pessoal que joga no PC Que é dessa skin aí, da Isabelle, da versão de inverno Não sabemos se vai ter alguma mochila, alguma coisa a mais Ou só a skin mesmo Eu acho que vai ter alguma mochila pelo menos Mas enfim, essa aqui é a imagem oficial que temos Aí do pacote da Isabelle Que vai ser liberada amanhã na Epic Games Store Para o pessoal que joga no PC poder pegar gratuitamente na conta Lembrando que essa skin é diferente Da skin gratuita do evento de Natal Que eu já tinha mostrado no canal Olhem só, as duas skins gratuitas do evento natalino Vai ser o Banana de Gelo E também a Isabelle na versão de Natal Essa versão aqui do PC gratuita é a Isabelle de inverno É um pouco diferente É uma skin nova Acho que não vai ser um estilo E sim uma skin totalmente nova Então mesmo que você não consiga pegar o pacote gratuito do PC Não fique triste Porque a mesma skin é basicamente só com uma roupa diferente Vai ser lançada agora Gratuito para todo mundo poder pegar Aí no evento de Natal E um detalhe importante Para o pessoal que comprou a Isabelle no passado Já teve a versão dela de Halloween sendo lançada Acho que a galera vai ficar um pouco chateada Porque o pessoal que joga no PC pelo menos Já vai ter duas Isabelles na conta só agora Por conta do Natal E uma parada super importante É que quando você tem pacote exclusivo de PC Não é uma notícia ruim para o pessoal que joga nas outras plataformas Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode pegar o pacote de graça Se você tem algum PC na sua casa E acredito que a maioria deve ter algum PC pelo menos Ou conhece alguém que tem PC Então é só você logar na conta do PC Logar na sua conta certa E você baixar ali o pacote gratuito Entrar no jogo e pronto Depois é só você jogar na plataforma que você sempre joga Que vai estar a skin lá disponível para você A mesma coisa aconteceu por exemplo há um tempinho atrás Aí com o pacote da Ruby Na versão das sombras Também foi exclusiva de PC Mas muita gente que joga no console Dispositivo móvel e tudo mais Conseguiu pegar porque tem algum PC em casa Ou conhece alguém pelo menos que tem PC Isso é uma parada muito boa Porque quando tem pacote exclusivo de console Ou dispositivo móvel por exemplo É muito pior pegar Porque não é todo mundo que tem um Playstation em casa Um Xbox, um dispositivo móvel Mas acho que todo mundo tem algum PC Então não fique triste com essa notícia Como eu falei Apesar de ser exclusivo para PC Acho que 90% da comunidade Vai estar resgatando mesmo jogando em outras plataformas E aproveitando aqui o assunto de skin Uma parada importante É que hoje foi vazado então A skin da próxima mensalidade No caso do mês de janeiro de 2022 Para o pessoal que é assinante do clube E olhem só A skin vai ser a Doutora Sloane Na versão de inverno Essa skin tinha aparecido Numa pesquisa da Epic Games Inclusive eu tinha falado Que ela poderia ser lançada Nesse passo de batalha Não foi E sim vai ser uma skin do clube Do próximo mês O que eu acho justo Eu acho até melhor Tá ligado Porque ela foi lançada Já no passe da sétima temporada Se fosse lançada nesse passe Ia ser muito enjoativa Tipo só duas temporadas depois Não ia fazer muito sentido Mas enfim Se você curtiu a skin Se você já faz parte do clube Fique ligado Ela vai ser lançada Já no finalzinho Desse mês Como de costume E um detalhe Aparentemente Ela vai ter dois estilos Que não sabemos qual vai ser o outro estilo Mas já foi descoberto Que vai ter dois estilos E além da skin Vai ter também A mochila dela Chamada Maleta Frieza A picareta Talho da Tundra Você consegue ver a picareta Ali nessa imagem mesmo Vai ter também Envelopamento Furtividade Invernal Mil V-Bucks Como de costume E claro O passe de batalha Caso você não conseguiu ainda O passe dessa temporada E tudo mais Também é um bônus Do clube Fortnite Beleza E só mais uma coisa Sobre isso É que eu também vi agora Na verdade Que foi vazado o trailer Também E a gente pode ver Melhor ali os itens Tudo mais Já dentro do jogo E o trailer Até que ficou bem legalzinho Enfim Olhem só E manos Eu quero mostrar agora Para vocês Uma parada Que eu nunca tinha visto Até hoje Eu juro que foi a primeira vez Eu encontrei no Reddit Um vídeo Em que o cara Ele gravou ali Ele estava jogando a partida E ele encontrou Três lhamas Exatamente no mesmo lugar Como se fosse tipo Uma grudada na outra Eu nunca vi isso Tá ligado Teve uma vez Que eu encontrei Num cara que postou No Twitter Que ele viu duas lhamas Ao mesmo tempo Que já é super raro Imaginem só três Mas eu acredito Que muitos de vocês Acho que a maioria Também nunca viu isso Enfim Olhem só o vídeo Qual é a chance Qual é a chance Das três lhamas Caírem no mesmo local Só se foi um bug Mas eu acho difícil Tá ligado Tipo ter um bug Ali as três Dropar junta Não sei Me parece que foi Realmente um negócio Muito de sorte Do cara Estar ali encontrar E que bom que ele gravou Porque acredito Que já deve ter acontecido Mais vezes Só que o pessoal Não está gravando E tudo mais Muito, muito louco Mesmo Sinceramente Achei uma das coisas Mais diferenciadas Eu nunca tinha visto Três lhamas No mesmo local O cara realmente Tem que ter sorte Mas agora nem adianta muito Porque como as lhamas Saem correndo Ele nem tem tempo De matar as três lhamas E pegar tudo Que elas dropam ali Mas mesmo assim Achei um negócio Muito louco Que eu queria Compartilhar com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você joga no PC Para ficar ligado Que amanhã Vai ser liberado Já um pacote De uma skin gratuita Por conta do início Do evento de Natal E claro Fique ligado Porque amanhã Vai ser liberado Possivelmente Já desafios Com recompensas E se tiver Algum desafio Complicado Eu vou estar Trazendo para vocês Vídeos Mostrando como Que faz os desafios O mais rápido possível Então se você tiver Alguma dificuldade Nesse caso Tiver claro Essas missões Dá uma passada Aqui no canal Beleza? E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes E também Se quiser participar Da votação Como falei No começo do vídeo Vai estar aqui No primeiro link Da descrição Para vocês votarem Então nos melhores locais Do capítulo 3 Do novo mapa Lançado recentemente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows Eu fui